Para alguns, considerado um herói. Para outros, um ditador. Essas são as imagens construídas do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Já são 50 anos desde sua morte, mas essas imagens ainda permanecem. O Rede de Olhares, no quadro Rede Cabeças, conversa sobre isso. O programa é na quinta-feira, às seis e meia da tarde. Eu espero você para essa discussão. Eu espero você.